Lembranças boas que me fazem sorrir Hoje é hoje, que bom te sentir Gosto daqui, melhor assim De tudo que já percorri, eu me refiz Flores em meu pátio, em meu jardim Tá tudo bem quando me sinto assim O quanto que entoa quando se é feliz Já tive por um triz, eu me refiz E tudo vai ser como nós quiser Nem que seja a pé, cada passo a pé Projeto nosso, caminho assim que é Que beleza, né? Aprendendo a viver, sabe como é Expandindo a consciência, sendo quem tu é E tudo vai ser como nós quiser Nem que seja a pé, cada passo a pé Projeto nosso, caminho assim que é Que beleza, né? Aprendendo a viver, sabe como é Expandindo a consciência, sendo quem tu é Mas lá fora ainda é Causa e confusão Causa e confusão, causa e confusão Causa e confusão, causa e confusão Imaginando, criando, recrio os meus sonhos Rodo cotidiano, rodo a ano, das flores cuidando Pra colher bons frutos é preciso seguir cultivando Amor e luta, sempre semeando Nunca parada Nunca parada, só aprimorando Lapidando, corações arrebatando Unificando tudo a mim Tudo vai se acalentando Doce acalanto, mentiras podando Se retroalimentando Sobre os séculos caminhando Sou tudo desde a terra e o mar Sou múltiplas formas de ser e também de estar Dos cacos me refis Tenho tanta história pra contar Por isso aqui não posso ficar Porque reconheço em mim o que é de verdade Que arrepia velho com o sabor de até breve Quem sabe um dia você me escreve Até lá vou cantando que a vida é breve Até lá vou cantando que a vida é breve Que a vida é breve Até lá vou cantando que a vida é breve Que a vida é breve Que a vida é breve Mas lá fora ainda é Mas lá fora ainda é Causa e confusão 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 Causa e confusão